Música Viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. 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 Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama faltariam chitaras, me atrasaria só pra ficar de preguiça, se toda a arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro monalisa. Com você tudo fica tão leve que até... ...música... ...música... Vamos aí. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Coisas que 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 eu te conheci. Feels right